Mato Grosso ocupa o terceiro lugar como estado com o maior número de mortes em consequência de assaltos em bancos. A colocação é dividida com Goiás. São Paulo é responsável pelo primeiro lugar no ranking, seguido pelo Rio de Janeiro. Os dados são da pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e da Confederação Nacional dos Vigilantes. Nós entendemos que está muito vulnerável as agências bancárias aqui no estado. Basta ver os dados em alguns lugares, nem as câmeras que existem, quando elas existem, estão funcionando. Nós precisamos dificultar essas ações. Já foram registradas no estado três mortes. No Brasil, todo o número chegou a 38 óbitos, uma média de 4,2 mortes por mês. E a violência nos bancos está ficando cada vez pior. Houve crescimento de 111,11% de óbitos em relação ao mesmo período do ano passado. Os bandidos estão migrando para esse tipo de crime e tem que ser feito alguma coisa. Uma das práticas mais comuns e que deixa o maior número de vítimas é a ação conhecida como saidinha de banco. Sabemos que no mês de outubro, teve semanas que aconteceram quatro saidinhas de banco. E a onda de violência não para. Ataques a banco e também a caixas eletrônicos tem sido prática comum no estado. A última ação ocorreu na madrugada de quarta-feira, em Nossa Senhora do Livramento. O caixa eletrônico foi explodido. Já são 28 ataques a bancos no estado e 75 a caixas eletrônicos.